O atropelamento hoje no centro da cidade deixou uma pessoa ferida. O acidente aconteceu na esquina da rua Bahia com o areste-oeste bem em frente ao terminal. Você estava aqui na frente, você viu o acidente? Vi. Como é que foi? O acidente foi assim, o rapaz estava atravessando a faixa, e veio outro carro e parou ali para ele passar, e a moça veio por fora e pegou ele aqui na faixa de pedestre, já quase chegando aqui na calçada. Provavelmente o primeiro carro acabou atrapalhando a visão dessa motorista que estava vindo por fora. É, pode ser que sim, mas ela veio na faixa errada, né? Ela veio por dentro. Estava descendo a João Cândido aqui, sentido a Bahia, quando foi fazer a conversão na leste-oeste pela pista da direita. Ela devia estar fazendo a conversão pela pista da esquerda, que era a mão da conversão. Exatamente. Aí, só que não pegou forte ele, mas é que ele bateu a cabeça direto no chão, e foi onde ocasionou o ferimento grave, né? Soldado Santos, a motorista do carro explicou como é que aconteceu o acidente? Isso, ela disse que descia a rua Professor João Cândido e contornou a esquerda na leste-oeste, e estava encoberta a visão dela, segundo informação, por um outro veículo, e ela acabou batendo o retrovisor aí no senhor João. Segundo ela mesma, ela descia a João Cândido pela faixa da direita para fazer a conversão à esquerda. Quer dizer, ela devia estar à faixa da esquerda para fazer essa conversão? É, essa informação eu não obtive com ela, da forma que ela está dizendo aí, né? Mas para quem faz a conversão aí, deveria estar na faixa da esquerda, né? Essa situação aí. Também, logo, rapidamente, nós chegamos ao local, encontramos o senhor João já no solo, com sangramento, e logo na sequência já chegou o pessoal do SEAT para dar o apoio, e o atendimento a esse senhor aí. O senhor parece que não teve tanta gravidade, apesar do sangramento que a gente viu ali no chão. Isso, a idade e um atropelamento de uma pessoa de idade, em qualquer situação, ela já é grave. Já gera uma certa preocupação no atendimento, né? Então, esperamos que não venha a ter outro problema maior, e haja visto também que ele estava com a bengala. Uma pessoa de 81 anos transitando sozinho com a bengala já é meio difícil. Familiares, vão acompanhar suas famílias, suas pessoas aí. É, está dando recado aí, né? Um senhor já de 80 e poucos anos de idade que estava andando ali no centro de Londrina e, infelizmente, acabou sendo vítima desse atropelamento.